Opa, bom dia, boa tarde, pessoal, nono A, 31 de julho, nono B, 24 de julho, ainda estou na China, estou na mesma pergunta, estou no Deng Xiaoping parte 2, para eu acabar a China agora, tá, e os roteiros, tá, tá no mesmo dia, é, o roteiro Deng Xiaoping parte 1 e parte 2, está no nono A, dia 28, nono B, dia 31, tá, então, o mesmo roteiro para dois dias, Deng Xiaoping parte 2, deixa eu fazer o abracadabra aqui, isso, deixa eu apagar a luz, lembra, eu falei que o Deng Xiaoping, ele mudou completamente a China, ele colocou pitadas de capitalismo, ele deixou entrar multinacionais, empresas estrangeiras, ele deixou o povo abrir negócios próprios, e o principal do capitalismo, quem trabalha mais, ganha mais, o povo começou a trabalhar mais, produzir mais, então, parou de faltar coisas na China, né, o povo tendo mais dinheiro, podia comprar essas coisas, né, tipo o hambúrguer, uma roupa ocidental, tudo, né, eu falei que isso ajudou os chineses, a também copiar produto ocidental, e passar a ter as próprias indústrias deles, né, então, tudo que o Deng Xiaoping fez, deu muito certo, tempo, tá, ele, ele subiu no poder em 76, em 13 anos, 13 foi ontem, né, em 13 anos, ele mudou completamente o país, ele tirou um país com atraso total, e começou a fazer um país que crescia muito, que começou até a assombrar o mundo, nunca um país enriqueceu tão rápido em pouco tempo, que nem a China, não em só a China mesmo, tá, em 13 anos, ele mudou assim, ele tirou da idade da pedra e levou para a aérea espacial, você tem uma ideia, tá, então, em 89, ele já estava no poder há 13 anos, olha a juventude chinesa, de calça jeans, tênis, moda, todo mundo bem alimentado, pode ver que o povo não está mais triste, todo mundo vestido igual, todo mundo agora individualizado, com a sua própria moda, todos felizes, né, acontece que o povo falou, Deng Xiaoping, você abriu a China para o resto do mundo, você melhorou a economia chinesa, muito obrigado, mas está faltando uma coisa muito importante para a gente, tem ideia do que era? O que te faltava para o povo? Deng Xiaoping, a gente não tem democracia e liberdade, tudo no país ainda era um partido comunista que fazia, não tinha eleição, tudo era censurado, só tinha cara de televisão, de rádio do governo, todos os meios de comunicação eram controlados pelo governo, se era alguma coisa que não interessava, era censurado, então o único partido que podia ter nas eleições era o partido comunista, tá, ou seja, o povo não tinha liberdade nenhuma, eu digo não ter eleições, não tinha eleição para governador, presidente, mas tinha eleição tipo para os representantes do partido comunista, mas que adianta, os representantes que escolhiam os governantes e quando você vai escolher o representante, todos eles são do partido comunista, pensa tudo igual, né? Queremos novos partidos, queremos votar para governador e presidente, queremos liberdade, não queremos mais censura, ou seja, a doce e maravilhosa liberdade, o país não tinha, o povo tinha dinheiro, a vida melhorou, mas viver da democracia, necas, não tinha, e daí o povo começou a pressionar o Deng Xiaoping para ele fazer umas mudanças na política, né? E ele fazia de conta que não era coisa, não, não, não vou mexer com isso, não sei o que, o partido comunista não vai gostar, né? O povo começou a pressionar pedindo mudanças, né? E ele não atendia ao pedido do povo. Resultado? Então, em maio de 89, gente, eu lembro bem, eu tinha, eu ia fazer 22 anos e eu estava na faculdade, era uma pessoa velha, hein? Estava na faculdade, estava na USP na época, tá? Tá, então, o que eu vou contar eu lembro assim, claramente, eu fui testemunho ocular, eu vi, tá? Então, o povo em maio de 89, os universitários eram os jovens, eles foram na Praça da Paz Celestial, que é a maior praça do mundo, tá? Fica em Beijing e Pequim, na entrada da Cidade Proibida, onde tem aquela pauta enorme do Mao Tse Tung, né? E, onde está esse monte de palácio, é onde estão também os prédios do governo da China. É lá que ficam os ministérios e o Deng Xiaoping. Eles ocuparam a praça e fizeram uma manifestação pacífica, Paz e Amor, pedindo liberdade e democracia. Deng Xiaoping, ouve a gente! Eleições, novos partidos, fim da perseguição e da censura, tá? Eles foram junto, foi junto a um monte de gente e o Deng Xiaoping falou, não, vou conversar com essa gente, não vou. Eles vão se cansar e vão embora. Então, começou a juntar gente na praça e o Deng Xiaoping achou que se eles não fossem lá ouvir, não fossem conversar, o povo se cansava e ia embora, né? Só que o povo não se cansou e não ia embora. O povo ocupou a praça e até dormia na praça, ninguém saía, tá? E o negócio ficou um dia, dois, três, uma semana, duas semanas, três semanas. O pessoal ocupou a praça e não saía. Deng Xiaoping, ouve a gente! Faça mudanças na política, liberdade e democracia, tá? E o Deng Xiaoping não queria ouvir, né? Gente, foi juntando o pessoal lá. Olha a multidão. Se eu soubesse chinês, né? Democracia, liberdade, fim da censura, direitos aos gays. É, porque um país socialista nem liberdade sexual você tem, né? E, pra chamar a atenção, eles até fizeram uma enorme estátua inspirada nessa nossa liberdade, né? Chamada deusa da democracia, né? Então, a deusa da democracia, pedido de liberdade, né? E daí o Deng Xiaoping começou a achar que estava muito longe demais. Lógico, isso aqui chamou a atenção do mundo todo. Jornalistas do mundo inteiro foram pra Pequim, Beijing, né? Mostrar o que acontecia. E eu lembro que na Rede Globo, o repórter era o Pedro Bial. O Pedro Bial era o repórter. Ele estava aqui, estamos aqui na Praça La Paz Celestial, onde o povo já está aqui, já faz quase um mês, pedindo liberdade e democracia, tá? E entrevistava o povo. Sim, o Deng é um cara muito legal, ele melhorou a China. Pra ele que não tem liberdade, eu quero liberdade também, tá? Eu tenho certeza que o Deng vai ouvir a gente, vai atender o povo, né? E nada do Deng conversar com o povo e só juntando gente. E jornalistas do mundo inteiro cobrindo isso aqui, tá? Opa, vai acontecer algo bom na China, né? Até eu pensei isso na época, né? Acontece que quase um mês de manifestação e a chapa começou a esquentar. Porque começou a acabar a paciência no Deng, né? E daí ele falou, o policial, olha, vai lá e tira os manifestantes de lá, né? Então foi lá, por isso vocês têm que sair daqui. Eu não, eu não vou sair, eu tenho medo de protestar. Por que eu tenho que sair daqui? Eu tenho liberdade, eu posso... Começou a chapa esquentar. Então começou aí policial, pedindo pros caras saírem de lá, começou a dar cacetada, aí algumas pessoas. E os repórteres diziam, a situação tá ficando tensa. O que é uma manifestação pacífica, tudo, parece que vai começar uma quebra-pala aqui, né? Então o mundo interpondeu, eu disse que vai acontecer. Tá? No comecinho de junho de 89, tá? A chapa começou a ficar quente, tá? Aquela manifestação que é a paz e amor começou a ficar meio violenta. E naquele belo dia, no começo de junho, os repórteres do mundo todo, eles estavam na parte nova de Pequim, de Benjim, que é a parte mais distante, porque aqui é a parte antiga, né? Aqui é de antes de Cristo, né? A cidade proibida. Eles estavam na parte moderna, que tinha os hotéis de luxo, tudo. Eles acordavam de manhã, tomavam café, entravam na van, a van levavam todos os repórteres pra praça, eles faziam as reportagens, né? Acontece que naquele dia, no começo de junho, os repórteres do mundo todo, eles acordaram, tomaram café, e quando eles iam pras vans, cadê as vans? Não tinha van nenhuma. E surpresa, o hotel tava todo cercado pela polícia, tá? E daí os repórteres falaram, é, cadê a van? Não tem van. Mas por que que não tem? Não tem van. Ah, então se não tem van, eu vou a pé. Não pode sair do hotel. Eles ficaram sabendo, todos os repórteres, que eles não podiam sair do hotel. Eles estavam confinados, presos no hotel. Por quê, né? No A, no B, por quê? Porque algo ia acontecer e o governo não queria que o mundo soubesse, né? Não podia ter repórter como testemunha. Deus repórter, ah, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Na época, a CNN, que agora tem no Brasil, né? Que foi a primeira emissora do mundo de notícias 24 horas por dia com TV a cabo, né? A CNN americana, eles tinham o melhor equipamento. Eles foram no topo do hotel que eles estavam, que era um hotel de 40 andares, tá? Longe pra caramba da Praça da Praça Celestial, né? Mas eles tinham o equipamento de vídeo, que tinha uma super, mega, hiper objetiva. E aquela objetiva lá de cima aproximava muito a imagem, né? E eles conseguiram, lá de cima do hotel, com uma mega, super, tele objetiva, eles conseguiram filmar o que estava acontecendo na Praça da Praça Celestial. E a CNN conseguiu essas imagens, tanto que daí eles passaram essas imagens pro mundo globo, tá? Pra rede globo, tá? Então, as imagens que tem de televisão foi a CNN que fez. E naquela época não existia celular. Pra tirar foto era câmera normal mesmo, né? Então, as fotos que vocês vão ver, foram alguns manifestantes, eles que tiraram as fotos, daí conseguiram que a maioria daquelas fotos, a polícia confiscou e destruiu as câmeras, né? Então, eles tiveram que tirar foto, esconder o filme, conseguir revelar o filme e mandar pro exterior. Olha, mostra o que aconteceu aqui. Lembrando que também na época não tinha internet, não tinha internet. Então, alguém tinha que tirar a foto, dar o filme pra alguém revelar ou levar a foto pra alguém ir pro exterior, tá? E daí, o que aconteceu? O que a polícia não queria que mostrasse, né? É que aconteceu na Praça da Paz Celestial, naquele dia, o Deng Xiaoping, ó, aqui é imagina a CNN, por isso que tá tão ruim assim, tá? Porque foi muito aproximado, né? O Deng Xiaoping deu ordem pro exército, não a polícia, o exército, pro exército ir lá e matar todo mundo. Mata quem tá na frente pra servir de exemplo e o resto vai dispersar, vai embora, tá? Isso que aconteceu. Na manhã daquele dia, tanques de guerra e caminhões de guerra com um monte de soldado, eles cercaram a praça e invadiram a praça e, meu, deram porrada em todo mundo que tava lá, tá? Isso aí ganhou o nome de Massacre da Tiananmen. O que que é Tiananmen? Tiananmen é Praça da Paz Celestial em chinês. Então, esse acontecimento, respira, vocês estão vendo uns acontecimentos mais importantes do século XX, o Massacre da Praça da Paz Celestial, homem chinês, Massacre da Tiananmen. Se você for fazer um vestibular, o Enem, um concurso e tiver Massacre da Tiananmen ou tá Massacre da Praça da Paz Celestial, é a mesma coisa, tá? Só que um tá em chinês, outro tá em português, tá? Junho de 89. Meninos, eu vi com esses olhos pela televisão, tá? Fiquei chocado e o mundo inteiro. Ó, aqui, esse cara que tá tirando as fotos com a câmera dele não existia celular e ele conseguiu que essa foto depois fosse mandada pro resto do mundo pra servir de testemunho, tá? Ou seja, o tanque de guerra já chegou atirando. Então, quem tava aqui morreu? Ele falou, aqui, ó, vai matar nessa amiga, não sei o quê. Foi um verdadeiro massacre, tá? Dá uma olhada. Já chegaram atirando, era gente caída, metralhada assim, tá? Tudo que você vê de foto aqui foram os próprios chineses, os manifestantes que tiraram as fotos e conseguiram mandar pro exterior pra provar o que ele tava falando aqui, tá? Olha aí, ó, foi uma matança, tá? Era o pessoal correndo pra salvar a gente, a mulher que levou tiro. Geralt, ó, ó, ó o cara tirando foto aqui, ó. Ó, esse aqui tá tirando foto, será que ele conseguiu depois mandar foto pro exterior pra servir de testemunho desse acontecimento? Será que? Ou seja, tentavam de todo jeito levar os feridos pro hospital, tá? Gente, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, porque, lógico, isso foi censurado. Até hoje, na China, esse aqui é uma coisa censurada. Se você tiver na China no computador e você digitar praça na pasta, bloqueia tudo, tá? Então, a maioria do povo chinês não sabe disso, porque foi tudo censurado, tá? Então, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram. Por baixo, por baixo, no mínimo, umas 3 mil pessoas, tá? Por baixo. A CNN, de longe, conseguiu filmar tudo. Eu não sei como quem tirou fotos conseguiu passar as fotos pros repórteres depois, né? Porque o governo chinês neca até hoje. Fala que isso não aconteceu, tá? E a cena mais famosa, pra gente ver isso aqui, foi essa aqui. É a cena mais famosa, tá? Daí, depois que todo mundo tinha ido embora, tá? As pessoas desesperadas fugiram. Daí, quem morreu, morreu, sei lá o quê, né? Daí, tava um monte de tanque de guerra indo lá pra levar reforços do outro lado da praça pra matar mais gente, né? Daí, esse estudante, alguém já viu isso aqui? Esse estudante, ele ficou na frente dos tanques de guerra e ele barrou os tanques com o corpo dele. e você vê que ele falava com os caras. O que será que ele falou? Acho que ele falou, olha você que tá aí dentro, você também é do povo, você também é chinês, não faça isso, você tá matando o próprio povo, nós estamos aqui lutando uma coisa boa pra vocês também, não façam isso, tá? E daí o tanque de guerra ia pra um lado pra se desviar dele, o carinha ia na frente e continuava a falar, tá? Ele, ele, teve uma hora que ele chegou até a subir no tanque de guerra e falar com o cara lá dentro, tá? Tá vendo essa cena aqui? Essa aqui, essa foto, é uma das cenas mais famosas também do século XX, tá? Da, o Massacre da Praça da Praça Celestial, esse cara desconhecido, que ele tentou barrar os tanques com o corpo dele, tá? Que fim deu esse cara? Ninguém sabe, ninguém sabe o nome dele, quem ele era, mas pode ter certeza, fizeram picadinho dele, tá? Esse cara virou falapa, pode ter certeza, mas essa cena, essa foto foi pro mundo inteiro, se você colocar no YouTube, Massacre da Praça da Praça Celestial, você pode ter certeza que vai aparecer as cenas do cara enfrentando Stanque Figueira, tá? Bom, filmaram de longe, tudo, a CNN mandou pro mundo todo, dois dias depois, o pessoal, os jornalistas, eles puderam sair dos hotéis, um dia mais policial, e todos eles correram pra praça, né? Quando chegaram na praça, tudo bonitinho, tudo limpinho, como é, limparam tudo, e daí foram entrevistar a vendedora de flores, o cara da banca de revista, né? Falou, ô dono da banca, teve um massacre aqui, ele, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Ô, tudo bem, vendedora de flores, aqui teve uma massacre, ela, não, tá tudo bem, tá tudo normal. É a famosa lei do silêncio, né? Você já viu o caso de chacina que tem na favela, que a polícia entra, traficante entra, mata 30, na frente de todo mundo, e daí vai entrevistar as pessoas, ah, eu não sei de nada, eu não vi nada, é a famosa lei do silêncio, né? Se você abrir a boca e falar alguma coisa, tu tá ferrado, né? Então, quem viu, calou a boca. E a maior parte do povo chinês, 99%, não ficou sabendo disso aqui, tá? Porque todos os canais da China censurou qualquer notícia sobre isso, tá? E até hoje o governo chinês fala que isso não aconteceu, que foi uma infeição do Ocidente, tá? Que absurdo, né? Mas, esse massacre, bom, pô, Deng Xiaoping trabalhou também, né? Quer dizer, isso acabou com a moral do Deng Xiaoping. O mundo inteiro que poderia considerar ele um grande herói, que modernizou a China, no final, o cara foi um assassino, tá? Mas, o que o Deng fez com esse massacre, o recado foi muito bem dado. Depois desse massacre, nunca mais na China, ninguém mais teve coragem de protestar pra nadar, porque sabe que morre, né? Então, desde então, a China é uma ditadura completa. Então, a China é muito estranho. Professor, a China tem economia socialista. A China é um país comunista. A China é um país completamente capitalista. O que interessa é dinheiro, é grana. Desde o governo até o povo, tudo. Agora, é um país de governo, de regime capitalista, mas é uma ditadura comunista na política. Porque todos os políticos, todos, são do partido comunista. Eles que decidem tudo, é uma ditadura. Estranho, né? Um país que, na política, é comunista, ditadura, e que, na economia, é super, ultra capitalista. Só a China mesmo, né? Mas deu certo. O povo nunca mais teve coragem de protestar pra nada. Até hoje, na China, tudo é censurado. Canais de televisão, de rádio, jornal, imprensa, revista, é tudo censurado. O povo só pode saber o que interessa pro governo, tá? Gente, o Deng Xiaoping morreu em 94. Então, ele ficou no poder de 76 a 94. Ele ficou no poder dezoito anos. Ele modernizou a China em dezoito anos, isso, tá? A China assaltou. O que estragou foi a ditadura maldita e o massacre da Praça na Paz Celestial, tá? Como que tá a China hoje? Olha aí. Tudo graças ao Deng Xiaoping na parte econômica, tá? Olha Beijing, Pequim, a capital. Olha aí. Lembra das fotos antigas? O lugar atrasado? Olha aí. É um lugar moderno pra caramba. Onde não paro de construir, ó, cheio de rindastes, ó. A China é o país do mundo que mais constrói no planeta, tá? Eles estão se modernizando assim, se ficasse o Estado viver. É um ritmo frenético, tá? Modernidade, riqueza. Olha Xangai, que é a maior cidade do país, a mais rica. Eles fazem questão de mostrar uma arquitetura super arrojada pra mostrar que eles são poderosos, tá? A arquitetura que não tem em outro lugar no mundo. Olha aí. Essa é o prédio aqui, não é? Olha aí. Olha aí. muita riqueza. I love Xangai, aqui é a love Xangai, tá? Olhou? É um país muito rico e a China já tá no caminho, tá? Quem diria? Há 30 anos atrás, a China não era nem os 20 países mais ricos do mundo. Hoje, a China já é o segundo país mais rico do mundo. Ela foi crescer muito rápido. Hoje, a China só perde pros Estados Unidos. E eu não dou nem 10 anos pra China passar os Estados Unidos, tá? A China vai ser a futura superpotência mundial. Os americanos, o Trump, quer de todo modo sabotar e evitar. Não tem volta. A China vai ser a futura potência mundial, tá? E, por que a China vai ser potência? Primeiro, pra ser potência tem que ter dinheiro. Eles têm. Eles já são o segundo país mais rico do mundo. pra ser potência, você tem que ter tecnologia. Tecnologia. Olha aí a China. A China tem programa espacial. Você tá vendo a nave espacial chinesa. Quem que consegue botar astronauta no espaço? O americano, o russo, que era o soviético, né? Você tem a agência europeia que parou um pouco. e a China, tá? Olha aí, astronauta chinês, astronauta chinês, numa, é, numa base espacial flutuando com o espaço da China, onde ele já recebeu, inclusive, astronauta europeu, americano, russo, tá? Olha aí, tecnologia. Quando que o Brasil vai conseguir isso? Ó, tá? Ou seja, o país tem dinheiro, o país tem tecnologia, o país tem armas nucleares, tá? Então, a China tem bomba atômica desde os anos 50. Então, dinheiro, tecnologia, armas nucleares e o maior exército do mundo, tá? Quantos soldados tem na China? Em caso de guerra, a China consegue pegar os homens entre 18 e 40 anos e fazê-los virarem soldados, né? Eles conseguem, em uma semana, ter um exército de 300 milhões de soldados, tá? Ou seja, em caso de guerra, com o exército de 300 milhões de soldados, armas nucleares, tecnologia e grana, quem que vai ganhar? É a China, tá? Deng Xiaoping. Bom, ele morreu em 94, outros que vieram no lugar dele, que eu não lembro o nome, seguiram a mesma receita. Qual que é a receita do Deng Xiaoping? Liberdade econômica total e política com ditadura completa. Ditadura política completa, liberdade política nenhuma e liberdade econômica total. Money, 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 dinheiro, tá? Todos eles se criam igualzinho. Quem que está no poder atualmente? Olha ele. Ele aí, ó. O Xi Jinping. Ele está no poder desde 2013. Ele está agora, no momento que ele está no poder. Ele está sete anos no poder, tá? Ele segue completamente a receita do Deng Xiaoping. A China tem economia capitalista, liberdade total para ganhar dinheiro e ainda na política o país é uma ditadura, tá? E ele tenta se dar bem com todo mundo, porque ele é muito esperto. Ele quer que a China venda seus produtos para o mundo inteiro, tá? Ele quer um modo de dominar o mundo inteiro do modo econômico, né? Então, ele é amigo do Russo, do Putin. Ele é amigo do americano, do Trump. Se bem que o Trump, sempre quando pode, dá um gênero espesinho ao chinês, né? Porque o Trump está com medo que a China passe eles e vai passar. Então, Trump, sempre que ele pode, ele dá uma sabotada na China, tá? E o Xi Jinping, que está comprando, não, 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 você é amigo, não, você é amiguinha, tá? Não, você é amigo, tá? Ele é amigo do Trump. Ele é amigo de uma outra futura potência econômica que é a Índia. Índia é a segunda população do mundo, o país também que está crescendo, tá? Ele também quer se dar bem com a Índia, tá? E ele também quer se dar bem com gente que não merece, né? O ditador desgraçado da Coreia do Norte, né? Então, a China quer ser a liga do Deus e do diabo, tá? Pra se manter no poder. Por isso que eu falo, pode anotar aí no A e no B, tá? Vocês vão se lembrar de mim no futuro, tá? Mas 10 anos e a China vai ser a superpotência mundial. Passar os Estados Unidos, tá? Tudo bem? Vixe, aqui eu acabo China. Será que eu falei demais? Próxima aula é Japão, tá? Vamos ver o tempo que eu falei. Acho que eu falei demais, tá? Falei... Não, tá bom. Menos de meia hora. Menos de meia hora tá jóia. Falou no A e no B. Tchau!